Jovens que inspiram talento para criar e inovar. Adolescentes que pegam a oportunidade do primeiro emprego como chance de um futuro melhor. Você vai conhecer gerações do programa de aprendizagem mais antigo de Goiás. Famílias que foram impactadas pelas oportunidades de trabalho e pela tecnologia. Vamos mostrar com a Camila Rodrigues. Eu sou o Leonardo Faria Viana, tenho 28 anos, comecei aqui como jovem aprendiz e hoje sou superintendente administrativo. Aos 28 anos, Leonardo passou por várias funções até assumir um dos postos mais importantes nessa empresa de engenharia elétrica. O que eu faço aqui é gerenciar a parte administrativa da empresa. Tanto a área de recursos humanos quanto a área administrativa. Nós temos administrativos em campo, então tudo é gerenciado por aqui. Leonardo senta nessa cadeira sem se esquecer da bagagem de vida que carrega. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, por um momento da vida dele, teve problema com alcoolismo. Minha mãe que mantinha a casa, então eu acabei tendo que trabalhar muito cedo. Então já vendi laranjinha. E assim, o meu primeiro emprego, para você ter uma ideia, eu economizava o City Pass para comprar a minha bicicleta para eu poder ir trabalhar e economizar aquele dinheiro. Ele chegou sem nenhuma experiência de mercado, mas sua vontade de fazer diferente garantiu seu espaço. Em tudo que eu fui fazer, eu sempre era obcecado em fazer o meu melhor. Então eu poderia não saber nada daquilo, mas eu falo assim, eu vou fazer. Então eu ia atrás, eu corri atrás, ia no YouTube, ia no Google, pesquisava. Então assim, muitas das coisas eu consegui aprender com a internet. Então a internet ela me ensinou, me ensina até hoje. E foi com isso, com esse esforço de ir atrás das informações, não ficar esperando, que eu cheguei onde eu cheguei. Leonardo faz parte de uma das primeiras remessas de jovens inseridos nessa empresa por meio de um programa de aprendizagem. Hoje, no quadro de funcionários, a companhia mantém 20 profissionais que entraram pelo mesmo sistema e foram efetivados. O Elielton é analista de recursos humanos. Há 11 anos, ele estava sendo entrevistado na seletiva. Hoje, é ele quem recomenda os novos colaboradores. Todo menor aprendiz, assim, a gente faz o máximo, dá um bom acompanhamento, porque me espelho bastante no jovem aprendiz, porque eu sou um jovem que teve a oportunidade. A companhia também inclui 10 aprendizes que entraram no mundo do trabalho há pouco tempo. Marcos Emanuel tem 18 anos. É o primeiro emprego e uma grande chance de ajudar a família humilde. Me ajudou na questão, principalmente, de dignidade, né? Fala muito que o que dignifica o homem é o trabalho. E nisso eu consegui aprender muito, assim, como pessoa, porque antes eu pensava assim, poxa, eu nunca vou conseguir arranjar um emprego antes dos meus 18, eu me senti um pouco frustrado. Quando eu tive essa oportunidade cedida pela própria empresa, eu estive muito feliz, porque eu pude aprender, eu posso estar aprendendo e ainda poder, de certa forma, ajudar os outros, assim, da mesma forma que eu fui ajudado. Marcos quer ser engenheiro elétrico e enxerga nesse trabalho muito além dessas pastas. Ele vê oportunidades e quer trilhar aqui seu caminho profissional. Eu posso indicar como uma gratificação, assim, o começo de uma jornada. O primeiro emprego, ele fica muito marcante para as grandes pessoas e as pessoas lembram muito bem, porque foi o ponto de partida para a carreira profissional. Todo mundo teve um primeiro emprego, independentemente se foi grande, suficiente ou pequeno, todo mundo tem muito orgulho, porque foi, como que eu posso dizer, o ponto de saída para um ponto de chegada. A Maria Laura também é uma aprendiz e vislumbra, na história do chefe, o Leonardo, uma inspiração. Eu sei que é algo que eu vou levar para o resto da vida e a gratidão no coração também, deles terem me acolhido, deles terem me ensinado, me instruído. E eu estou começando a minha carreira aqui, porque eu tenho certeza que quando eu sair, se algum dia eu sair, eu vou sair muito bem. Os programas de aprendizagem são administrados por diversas organizações que oferecem capacitações para aprimorar jovens talentos. Essa instituição, que atua no Brasil inteiro e até em outros países, já capacitou mais de 200 mil jovens. Atualmente, são 22 mil em atendimento, em 1.010 cidades e no Distrito Federal. Em Goiás, nós temos uma experiência mais de 30 anos em relação com o programa de aprendizagem. Aqui, um dos pioneiros nesse sentido é a Fundação Procerrado, depois seguido pela RENAPSE e muitas outras organizações. Nos últimos três anos, nós temos visto uma evolução muito forte. Os programas de aprendizagem são sustentados pela Lei do Aprendiz. A lei é uma importante política pública de inserção de jovens de 14 a 24 anos, principalmente os mais vulneráveis no mercado de trabalho, garantindo a eles direitos básicos trabalhistas. Pela lei, toda empresa de médio e grande porte deve ter de 5 a 15% de aprendizes no quadro de funcionários. Além da experiência profissional, o regimento reforça o vínculo entre educação e trabalho, diminuindo a evasão escolar, o índice de desemprego e o trabalho infantil. Criar oportunidades com remuneração e qualificação faz toda a diferença na vida do jovem. Nós percebemos, através de uma avaliação, um estudo que nós fizemos, que aumenta a evolução no ensino médio de 23%. Ou seja, os jovens que estão participando do programa de socioaprendizagem estão melhorando no ensino médio por 23%. E para a expansão do programa Brasil afora, a tecnologia social é uma aliada indispensável, uma potencializadora do programa de aprendizagem no exterior. Através das parcerias que nós temos na Europa, junto com seis países, que são Portugal, a Espanha, a Itália, a Suécia, a România e a Holanda, nós estamos querendo replicar o modelo de socioaprendizagem para os outros países. Para poder fazer isso, nós estamos aplicando uma tecnologia social, onde nós investimos em tecnologia, que são plataformas, para poder replicar o modelo de aprendizagem para os outros países, incluindo e claramente impactando a vida dos jovens europeus. A lei não se aplica só a empresas privadas, os aprendizes também fazem parte do poder público. A Renapse, por exemplo, é parceira de 55 organizações dos dois setores. Uma delas é o governo de Goiás, que abrange atualmente 6 mil jovens por meio do programa Aprendiz do Futuro. É um programa que abre a oportunidade, que oferece o primeiro emprego para aquele jovem que não tem experiência, que não tem uma qualificação. Então, é o acesso ao primeiro emprego. Durante a pandemia, enquanto trabalhadores eram demitidos, o programa contratava 5 mil jovens sem qualificação nem experiência, uma importante ferramenta de inclusão social. Além de se capacitar para o mercado de trabalho, aprender rotinas administrativas, ter uma formação para o mercado de trabalho mesmo, possibilita que esse jovem fique fora das ruas. Além de tudo, o programa exige que ele esteja matriculado numa instituição de ensino, que ele seja assíduo, que ele esteja estudando. Então, isso também diminui a evasão escolar. E, além de tudo, contribui com a renda familiar, proporcionando mais dignidade para o jovem, para as famílias. E não para por aí. O programa de aprendizagem embarca esses jovens para a Espanha, do outro lado do Oceano Atlântico. É um intercâmbio entre gerações e conhecimento. Os selecionados já estão com o passaporte em mãos e muitos sonhos na bagagem. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Sempre estudei em escola pública, família humilde, mas eu sempre tive essa sede por ir além. Minha mãe sempre colocou em mim e falou assim, Elisa, você pode, você consegue. Eu estou com os ânimos a mil. Estou até tremendo aqui, só te falar. Estou muito feliz e empolgado pela viagem. Acredito que talvez seria até uma experiência única. E graças ao governo de Goiás e à Renapse, eu posso estar concluindo essa grande missão. Os 12 aprendizes escolhidos para a viagem, que terá duração de uma semana em Barcelona, passaram em várias etapas de um processo seletivo. Eles fizeram prova de redação, depois eles foram avaliados nas suas avaliações nos colégios estaduais. Nós temos parceria com a Sedu, que nos enviou as notas, frequência, e eles foram avaliados na segunda etapa com as notas escolares. No último momento, eles foram avaliados pelos tutores da plataforma, que eles fazem um curso de aprendizagem na plataforma conectada. Eles foram avaliados pelos seus tutores e no outro momento, eles foram avaliados pelos seus mentores, que são as pessoas que trabalham nos órgãos públicos, que acompanham o trabalho desses jovens do dia a dia. Então, esses jovens realmente passaram por todos esses critérios e foram selecionados entre mais de 2 mil inscrições que nós tivemos para participar dessa premiação. Essa viagem para Barcelona, ela veio para motivar o jovem que entra no programa com a possibilidade de estar numa viagem dessa, num intercâmbio para a Europa, especificamente essa para Barcelona. Ele vai querer se sair melhor na sua escola, porque aqui é avaliada a nota escolar. Ele vai querer sair bem no trabalho e ele vai querer sair bem também na redação, que foi uma das metodologias avaliadas para que eles possam estar aqui hoje. O processo contou com cotas para pessoas com deficiência e o selecionado foi o João, que tem paralisia cerebral tipo 1, condição que nunca foi limitadora. Nunca me impediu e eu acho de extrema importância ter esses programas que incluam essas pessoas igual eu, que têm problemas, porque a gente é normal como os outros. Entrar no avião e cruzar fronteiras é novidade para muitos. Eu nunca viajei para lugar nenhum e na primeira viagem ir logo para fora do Brasil é sensacional. Eu estou muito ansiosa e com muitas expectativas boas para essa viagem, pois foi uma surpresa enorme e eu estou muito feliz. Para quem fica, haja coração apertado e orgulho ao mesmo tempo. O coração está acelerado, até que no começo eu estava mais tranquila, mas agora no processo final já estou bem acelerado, bem apreensível, mas feliz por ela. Eu acho isso maravilhoso, assim, a emoção é tão boa dela conhecer outras coisas, dela ter outra visão de mundo, porque toda viagem que a gente faz, a gente é transformado para aquela viagem. Eu quero que ela conheça mundos diferentes, então a satisfação, o orgulho que a gente tem, nem cabe no coração da gente. Além de passear muito e compartilhar histórias, esses jovens ganharão um título muito importante. Eles serão os embaixadores da manhã, né? Eles vão levar um pouquinho da tecnologia social que nós aplicamos aqui no Brasil para dividir experiências com jovens lá na Europa também. Eles vão ficar uma semana para conhecer ali a Espanha, com algumas atividades culturais, né? visitar museus, mas eles terão um momento de troca com outros jovens da mesma idade que também trabalham, para trocar um pouquinho sobre o que é ocupação e renda e principalmente sobre aprendizagem. Os programas de aprendizagem são peças importantes nessa engrenagem da vida de jovens sonhadores. São políticas públicas de inclusão como essas que fazem, transformam e inspiram grandes jornadas. O programa significou tudo, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. E poder fazer essa entrevista como jovem aprendiz, que eu era na época, foi uma porta aberta que, se não fosse a fundação, eu não sei se eu teria conseguido dessa forma. Então, assim, essa porta é muito importante nesse sentido, de facilitar esse caminho, né? Isso significa, se investir no jovem, nós vamos ter um futuro bem melhor que esse que a gente está vivendo nesse momento, né?